Mantenha mensagens positivas pra cá Onde estiver não faz mal Estamos cá, captando-se na rau É o que nos une à distância É a vontade de estar perto E ver o campo florescer Ver o campo florescer Épocas de paz e amor Anunciadas pelo vento Sem causar pane nem dor Vai brilhar a luz do mundo Vai ficar azul Tudo vai ficar azul Vai ficar azul Tudo vai ficar azul Mantenha mensagens positivas Mantenha mensagens positivas Isso vai salvar a vida E quando tudo vai mal Isto pode ser bom sinal É Amar supera a distância E até o errado vir ao certo A alma tem que estremecer E ver o campo florescer Épocas de paz e amor Anunciadas pelo vento Anunciadas pelo vento Sem causar pane nem dor E vai brilhar a luz do mundo Vai ficar azul E tudo vai ficar azul Vai ficar azul E tudo 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 vai ficar azul Vai ficar azul, tudo vai ficar azul